Olá a todos, eu sou Leninha Medez, sejam bem-vindos para mais um treino. Antes de mais, subscreve o canal do Outro Padre TV, mete o teu gosto e acompanhe aqui os treinos. São 4 exercícios e 4 voltas de cada exercício. Passo já a demonstrar quais são os exercícios de hoje. Vamos lá, tudo junto. Saltos cruzados, 40. Meio burpee, 15. Flexões com o banquinho, 10 flexões. E por último, saltos, bem-juntos e sobra, 15 vezes. Vamos à primeira volta. Quarenta, passo cruzados. Mais 20. Meio burpee, 15. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Descansamos entre 50 e 40 segundos e retomamos. Vamos lá. Vamos para a nossa segunda volta. Vamos lá. Vamos para os passos cruzados. Vamos. Mais vinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 10 segundos. Vou precisar de sua mãe agora. 15. Vamos lá. Você custa. Vamos mexer aqui com o coração um bocadinho. Vamos juntos. Bora! 5 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 6 7 8 9 10 10 11 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 20 22 21 22 23 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 28 30 Vamos lá, companhia. Vamos lá. Solsinho. Vamos lá. Ultimo, vamos lá, flexors. Vamos, vinte. Hidratar, sigam o canal, vamos para a última volta. Vai gostar, estamos juntos, vamos lá. Eu sigo até vocês, mas o meio-barco é dar de estar comigo. Vamos à quarta volta, a última, vamos dar tudo nesta, agora, quarenta. Luzados. Vinte, quinto. Mais dez. Uf, vamos ao duro isso. Vinte, quinto. Boa. Durante. Vinte, tenta até. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, sinta-me. Subscreve no canal World Paro TV, hoje foi puxadinho, eu me senti bem cansada, agora descansem bem, vão aos exercícios de alongamento, super importante depois de um treino mais intenso como este, trabalhamos bastante cardio, e vamos lá, espero por vocês amanhã no próximo treino, venham com a força toda, amanhã vamos usar raquete, para quem não tem raquete, uma garrafa de água de litro e meio, um pacote de arrux, só para fazermos os movimentos e trabalhámos um bocadinho, um bocadinho os braços e a movimentação do paddle, vão lá, espero para vocês todos amanhã, estou morta, vou descansar e fazer alongamentos.